E neste sábado eu convido você a acompanhar o quadro na sua casa pelo repórter Cidadão na TV Sudoeste. Nós vamos conhecer nesta edição a história do seu Dionísio Barato, veio do Rio Grande do Sul, constituiu a sua família aqui em Pato Branco, trabalhou pelo Brasil afora, no ramo da construção civil, mas também fazendo canchas de bocha. A primeira cancha de bocha aqui de Pato Branco foi o seu Dionísio que fez. Ele conta tudo pra gente neste sábado e eu espero você.